O chefe Lucas vai cozinhar, as chiquititas vão-me ajudar. Sai um galhado, muito bem-pastado, e um cozido, mais-te divertido. Pois é só minha, esta cozinha. Eu quero todos a te trabalhar, saindo do forno, vamos provar. Que tal a entrada? É travado! E o peixe assado? É travado! E a sobremesa é uma surpresa. Traga o açúcar e farinha, começa a festa nesta cozinha. Poxa e baunilha, mas maravilha, tudo bem mexido, o atendido, bolo acabado e aprovado. O chefe Lucas já cozinhou, e dos meus pratos nada sobrou. Mais um grelhado, muito bem-pastado, e um cozido, mais-te divertido. Pois é só minha, esta cozinha. Dá galho de açúcar e farinha. Começa a festa nesta cozinha. Óptima alminha, mas maravilha, tudo bem mexido, o atendido, bolo acabado e aprovado. Óptima alminha, mas maravilha, tudo bem mexido, o atendido, bolo acabado e aprovado.